Então, eu vim conversar sobre um presente que se data a Gautama da humanidade todos os anos. Na lua cheia de touro, ele presenteia a humanidade com uma bênção sobre todas as águas do planeta. Esse evento se chama Vesak. Vesak é um encontro do discípulo com o seu mestre, Buda, Siddhartha Gautama, num lugar no Tibete, nas montanhas geladas, onde os peregrinos vão até lá fisicamente. Existe esse espaço físico onde eles se reúnem e existe um lugar etérico onde todos nós que entramos em contato com o Vesak, com essa bênção de Buda, para as águas planetárias e para todos aqueles que lembram deste momento, receberem as suas bênçãos. Então, tem uma história que conta que Buda vem e que tem os senhores maetreia com as águas. Tudo isso é a meditação. Nós vamos disponibilizar para vocês essa meditação, que já é construída. Eu tenho, todo ano eu presto atenção, todo ano eu estou em sintonia e vou até lá. Este ano é 18 de maio, que é a lua cheia de touro. É flutuante a data, não é fixa. E eu convido vocês para estarem fazendo esse exercício. Isso é um ritual bem budista. Então, o meu exercício começa em você sentir sendo um monge budista. E aí eu vou conduzir vocês para esse lugar etérico. Esse lugar etérico, que quando você vai chegando, você vai encontrando a energia de todos os mestres. É um festival muito lindo. É um festival que existe nas duas dimensões. Porque tem as pessoas fisicamente participando lá naquele lugar. E tem aqueles que vão etérico e que os mestres estão etérico. E é na cidade de Shambhala. Shambhala é a cidade etérica mais próxima da crosta terrestre. É onde todos esses mestres que nos ajudam estão, residem lá. E é uma festa muito grande chegar em Shambhala. O coração sorri. As lágrimas correm nos olhos. Então, eu convido vocês para estarem conosco, usufruindo desse momento. Porque são muitas bênçãos. Todas as águas. Eu sempre costumo botar uma jarra d'água para deixar imantando. Para depois poder tomar essas águas no decorrer dos dias. Eu coloco também a intenção que aqui na Ecovila, todos os nossos rios e cachoeiras recebam as bênçãos também. É um momento bem bonito e vale a pena nós estarmos nesse festival. Neste ano, eu estarei no Rio de Janeiro, fazendo maturidade espiritual. E já avisei as minhas amigas que nós estaremos à noite também indo para Shambhala. Meu coração está feliz em poder convidar você para estar conosco nesse encontro de Siddhartha Gautama. Onde ele dispensa muitas bênçãos para o planeta. Gratidão.